O futuro do sistema financeiro no Brasil é formado pelo tripé de PIX, Open Finance e agora o DREX. Entenda a diferença entre eles, agora no Cashless. É, o que eu achei mais legal quando eu vi esse exemplo que o Banco Central usa, né, de produto que pode surgir, esse da compra de imóvel, é que sempre tem aquela dor ali da pessoa que são coisas sequenciais, né? Você ter a parte do dinheiro e só depois receber a escritura, essa lógica que eles querem que o DREX permita de ser simultâneo, né? De acontecer ao mesmo tempo a transferência do recurso e o recebimento da versão digital ali da escritura. Isso já chama muita atenção e, na verdade, chama atenção pra diferença entre o DREX e o PIX e Cripto. Porque, na verdade, essa acho que talvez seja a principal dúvida das pessoas. Aí o pessoal até pode dizer se realmente essa é uma dúvida que aparece. O pessoal pode falar aqui nos comentários. Mas tanto é uma dúvida muito grande, pelo menos parece que seja, é que no FAQ do Banco Central estão lá em cima, assim, as explicações. Mas o DREX, né, acho que o pessoal se pergunta é Nossa, mas pra que um real digital a gente até tem PIX? Ou, ah, então vai usar blockchain, vai usar contrato inteligente, é cripto. Na verdade, não é nenhum dos dois. Ele não é o PIX, na verdade, o PIX é um meio de pagamento, ele é o meio pelo qual você faz a transação. O real digital, né, o DREX, ele é a moeda em si. Então, na verdade, você pode usar o DREX pra fazer PIX, mas o DREX faz muito mais coisa. Na verdade, várias delas não estão nem relacionadas a pagamento per se. O exemplo dos imóveis é um deles, o exemplo de emissão e transação de títulos públicos é outro, que é o que acabou de acontecer, né, dentro do piloto. Mas essa foi uma das primeiras dúvidas que apareceu. Inclusive, talvez tenha um pouco acontecido pela associação com o nome PIX inteligente, né, lá atrás. Mas não é. E também não é cripto. Na verdade, ele usa as tecnologias do cripto, mas a criptomoeda, ela é privada. Ela não é, né, emitida por uma autoridade central. Ela não é regulada, pelo menos não ainda, pelo Banco Central. Então, tem uma diferença aí que, na verdade, a única semelhança que eles têm é que eles usam a mesma tecnologia. Então, não é a mesma coisa, não é pra confundir. E o que eles têm, de fato, né, o que é, então, eles complementam esse universo. Na verdade, o Fábio Araújo, que é o responsável pelo projeto do Banco Central, reforça que o DREX, ele se diferencia porque ele completa o que eles chamam de o tripé de modernização do sistema financeiro brasileiro, que é composto pelo PIX, pelo Open Finance e agora pelo DREX, né. Então, o PIX por essa lógica de pagamento instantâneo, o DREX pela lógica de programabilidade, que é essa coisa de poder criar condições e automatizar certas transações. Esse exemplo do imóvel é um exemplo de programabilidade. E o Open Finance pra padronizar o compartilhamento de dados que meio que viabiliza isso tudo. Então, esse é o objetivo, né, esse é a organização do ecossistema, digamos assim. E isso tem colocado o Brasil numa posição internacional super positiva. A gente já estava sendo percebido como referência em inovação financeira por causa do PIX, né. Enfim, a gente é o considerado, junto da Índia, da Tailândia, os principais casos em volume e número de transações per capita, acho que o Brasil já está até na frente, mas se não estiver, está bem pertinho ali da Índia. E isso, com o Open Finance, ficou mais forte ainda, porque, na verdade, nós ultrapassamos o pioneiro, né, o Reino Unido, em termos de maturidade do ecossistema de Open Finance. E agora, a gente chegando com a iniciativa que completa o Tripel DREX, o Brasil também está chamando muita atenção internacionalmente por ter um projeto muito diferente do que está sendo proposto aonde já está mais avançado. Então, na verdade, o que já tem é muito focado no que chamam de CBDC de varejo, né, que é relacionado ali a um contato mais próximo a transações do consumidor final, muito com o objetivo de digitalizar pagamento. Mas o Brasil já fez isso com o PIX, então a gente não construiu a nossa CBDC, a nossa moeda digital, para ter essa finalidade. Na verdade, a gente está construindo com essa lógica de plataforma DREX, de tecnologia, de uso de tecnologias do universo cripto, de blockchain, de contrato inteligente, de permitir o atacado e tokenizar para usar no varejo depois. Essa infraestrutura e esse objetivo por trás do DREX, de ter esse tripé, de completar esse tripé, nesse desenho, nesse formato, está sendo percebido internacionalmente como algo com um enorme potencial, ainda mais se realmente der certo, como o piloto está sugerindo que tem potencial para realmente dar certo. Isso coloca o Brasil numa posição internacional incrível. Ainda tem, né, quando você vai olhar os relatos, ainda tem gente que diz que o Brasil não se aproveita tanto dessa posição de vantagem internacional, né, mas o fato é que dentro dali do universo financeiro, dos outros bancos centrais, dos mercados globais financeiros, estão olhando para o Brasil, já olhavam a gente como referência de pagamento instantâneo, já olhavam a gente como referência de Open Finance. No ritmo que está indo, por enquanto, também somos referência nos avanços e, pelo menos, nas propostas do que fazer com uma CBDC. E o DREX está indo por esse caminho de realmente completar esse tripé, quem sabe com uma terceira, um terceiro caso de sucesso, né? Vamos ver. É possível que a gente se torne referência de novo em uma pauta de inovação financeira. A gente já acompanhava isso aqui e vai continuar acompanhando. Então, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica! Valeu! Tchau!